Tudo ao redor mudar Mas ainda é igual Me sinto fora de lugar O que é que eu tô aqui? Como que eu vou lutar? Nunca irei pilotar Iria mudar Eu escolhi não fugir A unidade 01 agora surgiu Eu sinto a mesma dor que o Eva sentiu Uma criatura desconhecida a cidade ataca A mesma mão que protege é aquela que mata Eu sou um dedo no familiar Eu só tenho que mirar No centro é tirar Em piloto automático Mantendo sempre a mira no alvo No alvo Então me diga porquê Tendemos a nos aproximar E ao mesmo tempo nos machucar Porque o outro precisa saber Não quero ser sua ferramenta, pai Meu sofrimento vale a pena, eu sofro demais LCL cheira sangue, mas me sinto em paz Tenho que salvar o mundo, mas pra mim salva quem é capaz Eu não posso fugir Não, não posso fugir Ou pra onde irei ir É realidade e eu não posso escapar Enquanto eu viver não posso me deixar fugir Não, não posso fugir Ou pra onde irei ir É realidade e eu não posso escapar Enquanto eu viver tenho que acreditar Aqui dentro tá tão frio Sinto que eu tô perdido num caminho Não posso fugir das dores que me marcam Se eles são anjos, então por que nos atacam? A unidade 03 virou um anjo Ai, eu não posso machucar um humano Me diga porquê você fez isso comigo O piloto da unidade 03 era o meu amigo Eu quero fugir, mas não posso 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 Eu quero fugir, mas não posso